Salve família, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E mano, tamo aqui para o terceiro episódio da nossa série De Minecraft Survival Mano, eu tô aqui com o Zumaquinho, fala aí o Zumaquinho E aí Felipe, tudo bom? E aí, bom demais maninho E é o seguinte mano, tamo aqui para o nosso terceiro episódio E nesse terceiro episódio A gente vai tentar fazer alguma coisa mano Todo mundo sabe que tem uma vilazinha aqui perto né o Zumaquinho Uma vilazinha no build? Exatamente, e ela fica pra lá Ela fica mais ou menos o que, uns 160 blocos por lá o Zumaquinho? 200 blocos por aí? 200 blocos mais ou menos Exatamente mano E a gente já tem aqui o nosso cercadinho de vaca Que como vocês viram no último episódio Aí o Creeper fez o favor de explodir ele E todas as vaquinhas que foram para fora aí viraram churrasco Mas tudo bem Temos aqui também o nosso cercadinho de porquinho E eu vi que ali ó, tem umas galinhas E umas ovelhas ali para frente mano Que a gente vai pegar Para fazer um cercadinho de galinha e ovelha também Mas isso aí vai ficar um pouquinho para depois O que a gente vai fazer nesse episódio aqui o Zumaquinho É o seguinte Cara, eu quero minerar bastante Eu quero fazer as coisas aqui na série Mas todo mundo sabe que ficar usando picareta de iron Picareta de diamante E todas as ferramentas sem encantamento Não dá mano, não dá Simplesmente é muito ruim mano Ficar usando as ferramentas sem encantamento nenhum Então eu quero ir lá na vila Pegar os villages Trazer para cá Para a gente poder começar a reproduzir eles E dar a profissão de librarian De bibliotecário né Zumaquinho Que é o nome? Eu não lembro, é isso mesmo né? Bibliotecário, é isso mesmo Exatamente mano Então dar a profissão de bibliotecário para eles Para a gente poder pegar os melhores encantamentos possíveis mano Então é isso que a gente vai fazer aí hoje Zumaquinho Pronto para ir lá roubar uns villages? Sequestrar uns villages? Transformar ele todo em escravo? Pera, eu sei que você disse Roubar? Exatamente Zumaquinho Bora, 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 bora lá roubar eles Bora, deixa eu ver Tá ficando de noite Tá quase Mas o que a gente precisa fazer é o seguinte Zumaquinho Eu pensei em algumas formas de trazer os villages para cá E dessas formas era o seguinte Pensei em fazer um túnel por debaixo da terra Que vai até lá na vila E trazer ele sendo empurrado pela água Pensei também né A ideia que você tinha dado De trazer nos barquinhos aí Fazendo pistões para poder subir E descer as colinas Só que a gente está sem redstone E sem material suficiente para fazer os pistões Então não vai dar E a segunda ideia que o Zumaquinho deu Foi de criar uma ponte de lá até aqui mano Então a única coisa que a gente precisa fazer É fazer os villages subirem na ponte Que isso aí é muito fácil A gente só vai precisar de um sino e de uma cama E a gente traz nos barquinhos pela ponte até aqui Que eu acho que é a forma mais fácil de trazer o Zumaquinho Isso mesmo De maneira mais simples né Exatamente Então é isso que a gente vai fazer mano Mas para isso a gente já fez aqui um monte de pá Que está no inventário aqui de pedra mesmo Que a gente vai usar para pegar bloco de terra Que vai ser o bloco que a gente vai usar Para criar a ponte até aqui Então eu estava pensando em fazer o seguinte Zumaquinho Todo esse bloquinho aqui de cima Está vendo que a gente está pisando aqui em cima Tirando o que está as vacas aqui A gente tira ele para cá Bora quebrando aqui E a gente precisa de mais ou menos galera Uns 4 a 5 packs de terra para poder chegar até lá Só que como a gente gosta aqui de Ao invés de faltar Sobrar Então a gente vai pegar 6 packs de terra Para poder fazer a ponte Então eu vou pegar 3 E o Zumaquinho vai pegar mais 3 Então bora pegar esses packs de terra aí O Zumaquinho Zumaquinho já estou com 3 packs e 23 aqui Mano vamos dormir Para a gente não explodir outro creeper ali do lado do cercado Ó e prontinho Zumaquinho Sobrou só essa parte aqui da plantação Vamos terminar de tirar ela aqui Só para não ficar feio do jeito que está Mas a gente já tem a quantidade suficiente aqui Estou com quase 4 packs Você já deve estar com quase 4 packs aí também Já temos tudo que a gente precisa Mano pera aí que eu Pronto agora tenho 4 packs Então vamos lá mano Tenho 4 packs aqui já E vamos lá na vila agora Que a gente vai precisar Fazer os esqueminha lá Mano deixa eu ver aqui O que eu vou precisar Eu vou guardar algumas coisas Que eu não vou precisar aqui ó Tipo essas packs que sobraram Que eu não vou precisar E ó Zumaquinho chegamos aqui ó Já tem um village aqui preparado Para ser levado para lá Só que a gente vai ter que descer Esse village aí aqui depois Eu acho que a gente pode chegar aqui ó E fazer a partida aqui de cima Eu acho que vai ser mais tranquilo Vamos subir aqui ó E a gente pode fazer a partir daqui O que a gente vai precisar fazer primeiro Zumaquinho A gente vai precisar pegar primeiro O sino da vila Que ele deve estar por aqui Em algum lugar Você lembrou onde é que estava o sino Quando a gente chegou Hum Eu acho que estava mais ou menos No meio da vila Aqui ó Aqui ó Achei Estava na fonte aqui ó Beleza Já estou com o sino na mão Agora a gente precisa passar Dentro de cada casa E destruir todas as camas Que tiverem aqui mano Porque não pode ter nenhuma cama Dentro da vila Para a gente poder fazer isso Então toda cama que tiver A gente destrói Porque quando a gente tocar o sino O village vai procurar A cama mais próxima que tiver E a cama mais próxima que vai ter Vai ser a cama que vai estar Na nossa ponte mano Então estou olhando aqui ó Parece que as casinhas Já estão sem cama mano A gente assaltou algumas Que eu lembro Ah Zumaquinho Eu acho que a gente já quebrou Todas que precisava Então vamos fazer o seguinte mano Vamos decidir aqui Aonde que a gente vai fazer A nossa ponte Então Zumaquinho Igual eu estava falando ó Mais ou menos para lá É a direção da nossa base Então Se a gente fizer aqui A gente vai estar mais ou menos Alinhado com a nossa base A gente pode fazer o seguinte mano Coloca aqui Sobe um pouquinho Eu acho que isso aqui Já é o suficiente E vou puxar Até lá na ponta da base mano Pronto Zumaquinho ó Aqui a gente vai cair Mais ou menos ali Na água Então eu vou virar Um pouquinho para cá E a gente cai aqui Em cima desse morrinho E a gente consegue descer Certinho Ó prontinho mano A gente consegue cair aqui E descer até ali embaixo Com o village no barquinho Só tem o seguinte Zumaquinho A gente precisa De um lugar Para eles poderem ficar Quando a gente chegar aqui mano Então eu vou precisar Que você faça uma coisinha Para mim Ali na frente Tem um pouco de areia Na água Pega areia Para a gente fazer Alguns blocos de vidro Que eu vou cavar um buraco aqui Para a gente poder colocar Esses villagers ali dentro Vou pegar de volta aqui As pás que eu tinha deixado Aqui dentro E vou cavar aqui Um buraquinho Para eles poderem ficar Aqui dentro mano Prontinho Já fiz o buraco aqui Para eles ficarem É só colocar o vidro Aqui por cima E eles vão ficar aqui Só para que os mobs Não consigam matar eles Vamos dizer assim Vou fazer umas tochinhas aqui Para colocar lá embaixo também E fiz 32 tochas Vou colocar lá embaixo agora Só para não nascer Ou spawnar nenhum mob lá dentro Não vai spawnar nenhum mob aqui dentro A gente só precisa colocar aqui O nosso vidro E Zumaquinho Vamos dormir Porque já está ficando de noite mano Beleza Para não correr o risco De explodir nada aqui perto da gente Prontinho Zumaquinho O vidro já está pronto? Está assando Dá uma olhada aí Eu acho que o que tem aqui Já é o suficiente 37 aqui Já é o suficiente Coloca aqui Pronto A gente entra com eles por aqui E depois Só fecha Vamos voltar para lá Agora E fazer esses villagers Virem para cá Pronto Os maquinhos Já cheguei aqui O que a gente vai fazer É o seguinte agora mano Eu vou colocar aqui em cima A cama deles A cama deles Vai ficar Aqui O sino Eu vou colocar Por aqui Ih rapaz Espera aí Espera aí Eita Não vai matar ele não Morreu Morreu Beleza Vou colocar aqui Vamos fazer um teste Eles não estão Eles não estão identificando a cama A cama está muito longe Ou deixa eu ver para onde que eu sei que está indo Tem cama nenhuma aqui filhão O que você tem para cá Ah tem uma cama aqui Identificou essas duas camas aqui Beleza Já retirei essas camas daqui Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos fazer ele identificar outra cama Vamos lá filhões Eu quero que vocês identifiquem a cama lá de cima Muito simples É só ir para lá Isso Vamos para lá Isso Vamos para lá Não é para aí não Não é para aí não Onde é que você está indo meu filho Não tem mais cama por aqui não Para onde que você está indo meu filho Não tem cama para aí não meu filho Tá já sei galera Vamos fazer o seguinte Vou colocar uma cama no meio do caminho para vocês Vocês não são tão inteligentes quanto eu pensei que era ou não Mas eu vou colocar uma cama no meio do caminho para vocês Aqui ó Vamos lá Vai para a caminha Sai para a caminha Pô mas vocês são burros hein Marquinhos Oi Me ajuda a tirar as portas também Ah Eu acho que eles É eu acho que eles estão detectando as portas cara Não tenho certeza Mas eu acho que sim Já tiramos todas as portas Ah eu vou subir em cima do morro Que tem uma casinha aqui Não sei se você viu Aí eu acho que sim Aquela ali Aquela ali Porta Tá vindo para cá meu filho Não tem nada aqui mano É só ir para a cama lá em cima Mano Não tem mais nada aqui É os maquinhos Acho que a gente vai ter que Trabalhar um pouquinho mais nisso daqui mano Ok Fazer o seguinte Vamos fazer uns barquinhos Deixa eu fazer aqui Uma crafting table A gente faz os barquinhos e já leva eles lá para cima Para perto da cama É isso Já tem três barquinhos aqui Vamos para você Cadê você? Cadê você? Aqui ó Vamos um barquinho para você Vou criar outro barquinho aqui Já tem um aqui já Aí já prendi um no barquinho aqui Vamos lá seu village Vambora Passa por aqui E a gente Dá aquela improvisada no caminho aqui ó Ó os maquinhos já está ali filhão Brabo demais Deixa eu passar no meio desse bloco aí Não pode passar Ah ele passa direto? Olhou Ele passa Sabia não Ó eu acho que aqui Se a gente tocar o sino Eles já vão Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste Com um deles só A gente solta um Coloca o sino ali E vê se ele vai lá para cima Vou pegar o machado aqui Careta para quebrar o sino Beleza Vou colocar o sino aqui Vou liberar um deles Oh meu Deus Isso Vai lá para cima Isso menino Lá para cima Vai 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 Isso Isso mesmo Isso Exatamente aí filhão Fecha a porta Aproveita e fecha a porta mesmo Entra aí agora Vai Entra Não é para entrar No barco Isso filhão Isso mesmo Nossa senhora Perfeito Os maquinhos já tem um ali na ponta Os maquinhos já temos dois Dois aí? Pega o lado da frente Vamos levar para lá Antes que fique escuro Beleza Vou lá buscar o outro Não 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 Vem cá Vem cá Vem cá Já tem dois Já tem dois Já sei Vou colocar aqui Vamos dormir Ah tá Ainda não deu tempo de dormir Já tem tempo da gente chegar até lá Pega esse aí Que eu vou pegar o daqui da frente A gente vai O maquinho lutando Uma luta épica Contra um creeper E um esqueleto Tem outro creeper atrás Do seu zumaquinho Faz o maquinho Mostra para o esqueleto Queimando Para o creeper Queimando Faz o maquinho Mostra para o creeper Queimando Pombado Ó daqui Eu acho que já dá para pular Eu acho que daqui O villager não toma dano Não Toma Não No barquinho Ui Aí Tô chegando aqui com o villager Vou jogar ele aqui embaixo E pronto mano Agora o zumaquinho Eu queria fazer o seguinte mano Queria aproveitar Que esses villagers estão aqui Me ajuda A tirar um pouco Dessa pedra daqui E colocar Terra Agora eu quero fazer o seguinte Zumaquinho A gente tem uma cama aqui Eu vou precisar de mais cama A gente vai Abrir essa lateral aqui Pode abrir tudo um bloco Para dentro Vou buscar outra cama Busca mais Faz mais uma quantidade boa De cama Pronto ó Já abri aqui Vou colocar uma cama aqui Vou colocar De volta aqui As lochas Ó por enquanto Eu vou deixar A composteira aqui Vou colocar aqui De água Vou deixar a composteira aqui Ó Aqui Uma composteira aqui E vou plantar Esse um pack De semente aqui dentro É ó Dei uma semente Para eles plantarem também Quando tiverem Deixa eu fazer um pouco De pão aqui Para distribuir Para eles também Aí Dei pão Para eles Eles estão com semente Então eles já tem como Trocar comida E isso Menino Isso Que eu queria Meninão Faz um filhotinho Faz um filhotinho Cadê o filhotinho Cadê o filhotinho E o narigudinho Aê meninão Narigudinho aqui ó Narigudinho Tá aqui pulando a cama Agora eles vão ficar Aí reproduzindo Eles vão reproduzir galera A quantidade de camas Que tiver aqui Então como a gente tem Quatro camas Eles vão reproduzir Mais um filhote Mas a gente vai fazer Um pouco mais de cama Para colocar aqui Para ele ter uma quantidade Suficiente aqui de villager Para a gente começar A nossa farm Mano Então deixa eu já sair daqui Deixa eu deixar eles aí Fazendo os Paranauê deles Agora mano É só a gente continuar fazendo Isso aqui Para a gente ter vários Villagers aí Transformar eles em bibliotecário E ter os melhores encantamentos Aqui da nossa série Demorou galera Então a gente vai ficando por aqui Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito E deixar seu like Se você curtiu o vídeo E é isso galera Falou, valeu E fui Fui